Oi Deus, coração que eu perdi, acorrentada em meus olhos me vi, quando te vi pela primeira vez. Oi Deus, foi Deus que me entregou de presente em você, o teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz, valeu. Eu esperado o tempo passar, pra de uma vez meu amor me entregar, e não sentir solidão nunca mais. E foi Deus, coração que um dia eu perdi, acorrentada em meus olhos, quando te vi pela primeira vez. Oi Deus, que me entregou de presente em você, o teu sonho. Temos esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor te entregar E não sentisse aumentar nunca mais Foi Deus que me entregou de presente em você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu, eu vou esperar o tempo passar Pra de uma vez meu amor te entregar E não sentisse aumentar nunca mais Foi Deus Eu vou esperar o tempo passar Obrigado Obrigado Obrigado.